Bem-vindos ao Lá em Casa. E antes de falar da convidada, lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, deixa seu like. E a convidada de hoje é Natural de Wainville, cantora desde pequenininha, já cantou com um monte de gente que a gente conhece. Ana Clara, bem-vinda ao Lá em Casa. Prazer, tá aqui. Obrigada, tô feliz demais de estar aqui hoje. Pra gente poder bater um papo, eu quero saber tudo. Olha, antes de mais nada, já quero te deixar os parabéns. Eu fico tão feliz quando eu participo de alguma coisa que é de mulher, então a gente tá até combinandinho aqui, sem querer. A gente tá combinandinho aqui, sem querer. Mas tô muito feliz, parabéns, né? Desejo já, gente, bom, muito sucesso. Ai, que lindo. E vamos bater um papo, vamos conversar. Bora. Ana, pode chamar de Ana, né? Pode, como você quer. Recomeçou aos 14, cantando. De onde veio esse amor? Desde pequenininha. Meu nome é Júlia. Bom, eu já vim de uma família que sempre curtiu muito música, principalmente o samba. Eu lembro que quando eu era pequenininha, assim, meu pai sempre convidava os amigos, assim, pra fazer churrasco, enfim. Testa em casa. Tipo, ficar conversando, jogando papo fora e sempre fazia roda de samba. E aí eu já tava participando, já. Eu ia batucando nas coisas, assim. Então, meu pai, assim, a minha família toda gosta muito, mas meu pai, principalmente, sempre foi um cara amante de samba, boêmio. Então, assim... Mas ele não é cantor? Não, não. Ele trabalha com outra coisa. Mas sempre gostou muito, assim. Sempre foi... o samba sempre foi hobby, assim, sabe? Ele até, tipo, toca sem percussão, assim, canta também. Canta super bem, mas nada profissional, só pro hobby. Eu acho que não tinha como ser de outra forma. Eu cresci ali dentro, ouvindo e vendo ele cantar e se divertir. Então, todo mundo sempre pergunta, meu, mas, né, não faz muito sentido. Eu olho pra você e eu não consigo imaginar. É... Que é o que eu mais respondo, assim. E aí eu falo... Mas de ser cantora de samba, em específico? De ser cantora de samba. Aí todo mundo fala, nossa, mas eu acho que parece meio rock ou, assim, meio sertanejo. É um preconceito que você deve sofrer muito, né? Assim, é loira, é bonita. Porque eu sou bonita pra eu sou bonita, eu tenho os olhos lindos, né? E aí a galera já estereótipa um pouco, assim, ah, é do sul, né? Tipo, não tem as características, entre aspas, que seriam tradicionais de alguém que curte samba, né? O Rio de Janeiro é mais samba, mas hoje em dia ainda a gente tá nesse eixo sempre Rio-São Paulo, que a gente sabe que tem um monte de gente que nasceu em ambos os lugares e que, né, trabalham com isso e tal. Mas, gente, não tem aonde nascer, né? Não tem jeito. Assim, antigamente, eu lembro que quando eu vim pra São Paulo, o lance do preconceito era muito pior, assim. Era muito mais escancarado. Eu acho que hoje a gente tá conseguindo desconstruir um pouco esse lance. E não só no samba também, né? É, não, é, geral, né? Mas eu acho que o meio do samba, ele é ainda muito machista, né? São poucas mulheres que a gente, quando a gente para e pensa... Deixa eu pensar numa cantora de samba, a gente vai falar de grandes referências, que já são referências há muitos anos, né? O Alcione, o Abete Carvalho, que já faleceu. Dessa nova geração, a gente fica pensando e, puxa, acho que tem uma lacuna aí. Falta, tá faltando. Então, eu fico feliz por poder estar aqui, por representar as mulheres, por incentivar outras mulheres. Fácil não é, mas eu acredito que isso seja em qualquer âmbito, né? Não só na música, não só no samba. Tem muita mulher que te manda mensagem, que se inspira muito em você, assim. Hoje em dia, eu recebo muito mais, assim. Eu acho que hoje, como eu falei, eu acho que é um assunto que tá na boca do povo, né? Aham. Esse lance, enfim, da mulher apoiar uma outra mulher. Antes que me falem de sororiedade, vá a merda. Então, hoje eu recebo muito mais mensagens, pessoas que estão iniciando a carreira agora. E é muito legal, né, saber que tem uma menina, assim, que eu lembro, uma das últimas, assim, que me escreveu, que ela falou, nossa, eu lembro, eu era pequena, quando eu te vi cantar, sair, dali em diante, eu vi que eu podia fazer isso também. Tinha espaço, né? Exatamente. Quando você se sente representada por uma outra mulher, você se sente mais tranquila. Você sabe que você não tá sozinha. Exatamente. Então, eu acho que isso é importante. Nossa, vale muito a pena, né? Quando, Ana, que você se deu conta, assim, que era o samba e era cantora e era cantora de samba, assim, se você, não, não vou... Teve algum momento que você pensou, tipo, ir pra outros eixos, pra outras músicas, pra outros gêneros de música? Ou não, sempre foi o samba, assim? Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi, eu fui escolhida desde sempre. A gente fala, ah, é cantora de samba, mas o cantor, ele canta qualquer tipo de música, né? E eu já fui realmente convidada pra participar de muitas outras coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o samba. Um dos momentos, assim, acho que mais marcantes, assim, da minha carreira foi quando eu fui convidada pelo Chitãozinho Chororó pra fazer parte de um DVD que chamava Elas em Evidências e... Que eram só mulheres. Exatamente, eram só mulheres incríveis, mulheres super renomadas. Do sertanejo, então, nem se fala. E do samba tinha a Alcione e tinha eu. Ana Clara! Ela acordava às onze e meia, meio dia. Tem muita pressão? Você sentia muita pressão? Insegura? É, não. Eu acho que ali é aquele... Mulherão da porra, né? Não! Maravilhosa! Maravilhosa! Na verdade, eu fiquei por um tempo me perguntando o que eu estava fazendo ali no meio de mulheres que realmente são extremamente conhecidas e o porquê que eles tinham me dado essa oportunidade de estar ali junto dessas outras mulheres. O que eu mereço e sei lá. Bom, eu sou super eclética. Sou cantora de samba, mas eu sou super eclética. Só que Chitãozinho Chororó, ele passa do gênero do sertanejo, né? Sim, sim. Eles cantam uma pessoa no nosso Brasil que não saiba cantar uma música deles. Eu fiquei extremamente lisonjeada pelo convite, me senti muito especial. O fato de eles terem me dado uma oportunidade de representar as mulheres dessa nova geração do samba me deixou muito feliz. No vídeo ainda, depois pra vocês que quiserem conferir, o nome da música chama João e Maria. No final da música eu ainda falo, tipo, muito emocionada. Eu até achei que eu nem fosse ficar tanto, assim. Eu já estava emocionada antes com o convite, mas na hora é aquela coisa que... A gente caiu a ficha real, né? É, e aí eu falei, tipo, que nem nos meus sonhos mais lindos eu imaginei estar ali naquele momento. Primeiro que era um outro estilo que eu não tinha, talvez, tanta intimidade. Mas aí eles vieram e mostraram que não tem essa, que quando você quer ajudar alguém, não importa o que você faça, de que maneira você faça, acontece. Ai, que lindo. E foi muito incrível, assim. Meu Deus, isso é meu coração, não aguenta. Você passou por artistas muito grandes, vai, vamos dizer assim. Você aprende... Você tirou um pouquinho de cada, né? Você faz ainda, né? Com Alexandre Pires, você fez Gigantes do Samba. Eu fiz Gigantes do Samba, que foi outro... Essa foi uma turnezona, né? Foram, acho que, uns 200 shows. Nossa! 180 shows. Você estava em todos. Estava. A gente começou, na verdade, fora do Brasil. A gente fez América Latina. E foi, na verdade, a primeira experiência de cantar fora do Brasil. Era um lugar muito engraçado, assim, porque era tipo um estádio. E aí o camarim era como se fosse, tipo um circo, assim, sabe? Do show, não. Do camarim. Do camarim. É, tipo, a estrutura que eles montaram ali. Mas eu creio que deve ser assim sempre. E aí eu falei, meu... Sim, aquela que tá concordando, nem sabe. Não, e aí assim, beleza. O primeiro show da turnê, os caras não vão cantar primeiro, né? Tipo, quem vai cantar primeiro sou eu. Logo, foi assim, aquela oração de 30 minutos. Meu Deus, Deus, por favor, me dê sabedoria, porque eu não sei, né? Faça comigo essa oração. Me dê sabedoria, me dê controle, me dê... É. Paz de espírito, é. Que nunca tive, mas vou ter. Meu, aquele estádio todo cantando um negócio, assim, surreal. Assim, ó, eu fico arrepiada até hoje, assim, de lembrar. Porque é uma coisa surreal. E aí, nessas horas que a gente vê que a gente canta um negócio, e a gente não sabe onde aquilo ali vai chegar. É uma história, né? Não tem barreira, sabe? E, inclusive, tem os seguidores até hoje, assim, que falam, meu, eu vi o teu primeiro show com o Gigantes do Samba. Ali, o Gigantes do Samba, quando eu digo que foi um divisor de águas, foi porque eu não conhecia metade do Brasil. E, não, a gente ia para os lugares que a gente falava, não, gente, peraí, eu não sabia o que tinha no mapa. Eu não sei nem o nome, nem pronúncia. Aí eu falava, não vai ter ninguém. Eu não sei nem o que. Vai ter 15 pessoas. A gente... Tudo bem também, né? Tô aqui. Esse lugar não tem shopping. Aí eu ficava pensando, onde a gente vai almoçar hoje? Aí eu ficava olhando. Tinha duas opções. O interior só tem um ponto de encontro, que é a praça. A praça da igreja. Mas, chegava lá, tinha tipo 30 mil pessoas na praça. Era um negócio surreal. Era um mar de gente, assim, que eu falava misericórdia. É gente de outra cidade, né? Tipo assim, a cidade tem quantos habitantes? 5 mil. Parecia 40. Exatamente. De onde que veio essa galera, assim? Mas sempre muito incrível, assim. Uma experiência surreal, de boa. Não, eu falo que você é um mulherão da porra, porque, gente... Eu fico imaginando... Porque eu tava olhando, né? Pesquisando. E aí, é, Gustavo Lima, Maurício Manier e Alcione. Eu ficava assim, é, meu Deus! Quando a gente tem ídolos, né? A gente gosta das pessoas e a gente fala assim, Nossa, o cara é tal, 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 tal. Eu sou assim, quando muita gente aqui, Todo mundo que sinta aqui, eu fico assim, Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Poder trabalhar com a pessoa deve ser, tipo, animal, né? Na minha vida, fui muito abençoada por, desde sempre, Tipo, terem pessoas que me abriram as portas. Tanta gente talentosíssima, assim, que não tem oportunidade. Quando eu paro e eu faço uma retrospectiva rápida, assim, Pelas coisas que eu já passei. E eu falo, caramba, É, realmente foi muita coisa. Naquela época, fosse um pouco mais difícil de ver mulheres, enfim, né? Hoje a gente já vê que tem algumas e tudo mais. Mas naquela época, talvez fosse um pouco mais difícil e diferente. Por que não apostar no diferente? Por que não dar uma oportunidade? Tipo, é uma menina que veio lá de Joinville, Tipo, né? Se apresentar aqui e tal. Então, assim, meu, Pericles, o Alexandre, desde sempre. Aí o Belo, o Luiz Carlos, né? Do Raça Negra, que também fez parte da turnê dos gigantes do samba. E aí, essa outra parte que você falou do Gustavo Lima, É um projeto que eu tenho na internet, Que chamava Acústico na Sala, E depois virou Ana Clara em Casa. Que aí eu falei, ah, gente... Eu vi, é do YouTube. Pra mostrar pras pessoas que também não é só o samba que eu ouço E que eu tenho amigos que são de outras vertentes E que eu curto tanto quanto E mostrar, tipo, um lado B, assim. Então, meu, várias pessoas. Daniel, o Gustavo, Vanessa Camargo. Você cantou... Cantei em Lisboa. Em Lisboa? Em 2019. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ela é muito plena, gente. Pelo amor de Deus, não tem essa plenitude. Você cantou. Cantei. Eu já tava... Tudo, tudo que ela fez, eu já estaria assim, tipo... Eu acho, sabe o que quer? É, que o lance é não pensar muito. Porque acho que se a gente ficar pensando... E olha que eu sou ansiosa, eu sou a Ariana. Muita proatividade. Você tá muito plena aqui. É porque eu tô aqui na frente das câmeras, né? Eu tô aqui na frente das câmeras. Mas eu cantei no Vila Mix. Foi também uma outra experiência maravilhosa. Tava muito cheio. Muito cheio. E aí, no dia seguinte, eu acho que foi... Eu não lembro se foi num sábado. E aí, no domingo, eu fiz um outro show numa casa lá em Lisboa. Que eu também fiquei, tipo, de cara. Que tinha fila. Três quadras de fila. Eu falava, não. Você vê, mais uma vez, que você tá fora. E como a galera de fora consome a música popular brasileira. O samba, né? Que é um cheio. Que, às vezes, nem o próprio brasileiro acredita tanto, né? Que eles... Não, e eu acho até que, às vezes, ele é mais respeitado até fora do que aqui. Porque, às vezes, ele cai na mesmice. Tipo, ah, beleza, tal. Beleza, mais uma. É, o brasileiro tem um pouco disso, né? Ele valoriza o ator americano, o diretor. Tudo de fora, o brasileiro valoriza, né? Mais, assim. A tendência é valorizar mais. Mas eu acho que isso tá mudando um pouco, assim. Oh, será que não? Tem muita coisa que eu sinto que tá mudando. O espaço das mulheres, em todas as profissões. Eu acredito que, também, bom, a gente vive hoje uma pandemia. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano que eu não faço show. Agora, em fevereiro. O último show que eu fiz, o ano passado, foi no carnaval, lá no Rio de Janeiro. E, de lá pra cá, só lives, né? Cantar em casa, no chuveiro. Sim. Hoje eu mando uma mensagem. Oh, você não quer que eu vá cantar aí hoje? Você não quer que eu dê uma passada aí? Pô, eu levo o Juninho e tal. A gente vai fazer um som aí. Eu falo pras pessoas me chamarem pra cantar de tanta saudade que dá de cantar. Então, assim, qualquer oportunidade é valiosa. Eu acho que, nessa pandemia, muitas pessoas começaram a olhar com outros olhos. Essa galera aqui vive de arte. Não só o cantor, mas, meu, o roteirista, o ator, a atriz. E muita gente teve que se reinventar, né? Muita gente artística teve que se reinventar, né? Mas, assim. É que você já fazia isso. Eu ia até falar sobre isso, assim. Você fez algo que a galera começou a fazer agora, que são as lives, né? Sim, mas eu acho que justamente por isso. Beleza, a gente tá ali fazendo o nosso trabalho, mas a gente também tava pensando na galera que tava em casa. Entediada. Entediada. E, tipo, hoje eu penso que, meu, todo esse tempo, essa galera toda aí que trabalha com arte ficou levando entretenimento pra muita gente. Então, o que muita gente não conseguia enxergar antes, putz, foi aquele momento que você parou e pensou e falou, meu... O que seria da minha pandemia se não tivessem essas pessoas, né? Se não tivesse tido as lives, se não tivesse novela. Às vezes, ah, porque você pensa, ah, fulano tá ali na TV. Pô, mas deve ser bom, né? As pessoas só conseguem ver a parte boa, né? É, é. E acabam esquecendo a caminhada de cada um. Não, deve ter sido muito complicado. Só a sua rotina como que era? A sua rotina antes? Pelo menos no final de semana? Gravava bastante? Gente, por exemplo, viajava, tipo, a partir de quarta, quinta, voltava segunda. Não, imagina parar. Tipo assim, parei. Agora, a primeira vez que eu peguei o avião, eu fiquei olhando, assim, aí eu olhava pro aeroporto e falava, que saudade que eu tava disso aqui. Que diferente, que cara. Dá uma encostada aqui, dá uma cochilada. O aeroporto é, tipo, segunda casa, né? Você tem cuidado, Ana, assim, uma rotina com a sua voz? Eu ainda, tipo, eu sou acompanhada por uma fono. Eu acho que não dá pra descuidar. Inclusive, a voz é uma coisa que, tipo assim, se você, acontece alguma coisa com você emocionalmente... Já ataca na voz, né? Já ataca na voz. É. Você é baladeira? Não. Você é caseira? Total. Gosto, tipo assim, de estar com os amigos. Exatamente. Tempo livre, a gente geralmente, tipo, reúne os amigos em casa. O que mais acontece é, tipo, encontros, a gente faz saraus. Só os amigos, né? Só os amigos, tipo, amigo cantor, que a gente não consegue ver, assim, porque tá trabalhando também. Ah, encontra pra compor. E é isso. Mas, assim, eu sou... Eu gosto de programas bem mais tranquilos, assim. Eu sou do dia e sou da noite. É muita correria, né? Eu acredito, assim, a... Mas, tipo assim, se eu não tenho trabalho à noite, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Me dá pânico. Você vai bastante pra Joinville? Sua família mora toda lá? Mora. A família da minha mãe mora toda em Joinville. A família do meu pai é de São Francisco do Sul, que é uma cidade pertinho, assim, tipo, 40 minutos. E eu tô sempre por ali. Se eu não tô Joinville, eu tô em São Francisco. Se eu não tô em São Francisco, eu tô... Aqui em São Paulo, você mora tem quanto tempo? Ah, faz uns 5, 6 anos. Aí você mora sozinha aqui? Moro. Ué, né, você vai participar? Eu vou contar, porque a gente não já sabe. Do navio do Alexandre Pires. Ah, eu vou. Você tá ansiosa? Ah, eu tô, gente. Ah, eu sou plena. Ah, eu tô. Eu tô mais ansiosa que ela. Eu tô de larga. Gente, mas eu só não venho pro Brasil. Ainda tem uns meses. Mas é porque eu fico todo... Eu fico ansiosa com as coisas. Eu sou muito ansiosa. Não, eu sou também. Mas eu acho que você tá ganhando de mim nessa. Eu acho que você tá bem ansiosa. Calma. Já teve isso nessa experiência de cantar dentro de um navio? Não. Você nem imagina a estrutura, nada? Não. Vi fotos, vídeos, vi várias coisas. Os meninos lá da produção mostraram pra mim. É, eu vou te dizer que é... Tudo que você já passou, você vai viver lá, você vai falar assim, meu Deus. Pra variar, daí o meu show é qual? O primeiro show, né? Você vai abrir? É, as boas-vindas, né? A roda de samba são sete, que é no primeiro dia que sai o navio. Você vai ficar os outros dias? Ah, eu quero. Vai cada? Mas aí você curte? Ah, do meu jeito, não bebo. Eu não gosto de nada que me tire, assim, do meu... Do... Do... Eu vi que você é bem plena. Não consigo. Eu tô aqui... Gente, eu tô por dentro? Você não tá entendendo que eu tô por dentro? Tipo assim, tô... Por dentro eu tô... É, eu tô assim, ó... Ai, eu tô assim... Bem pleninha. Tipo, se eu tomo uma caipirinha assim, eu já fico meio mole, eu fico... Hum... Vai dar ruim. Daqui a pouco eu... É, mas eu também não gosto de sair, sabe? Essa moleza. Não, mas às vezes a pessoa gosta de ficar mole porque ela fica solta. Se eu ficar mais solta do que eu já sou, fodeu. Ana, obrigada. Sucesso em 2021 pra você. Espero que você tenha gostado de participar do programa. Super obrigada. Foi um prazer estar aqui. Mais uma vez, parabéns também. Te desejo muito sucesso. Espero de coração que todo mundo aí de casa curta muito esse bate-papo, né? Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha vida, do meu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, é isso. Lembrem-se de se inscrever no canal, curtir, comentar. Ativa o sininho. Segue aqui no Instagram, segue o Instagram da Ana. E é isso. Quarta-feira a gente se vê de novo às 8 horas. Tchau! Tchau!